Música Sexta-feira, dia de cultura em evolução, exceto se você estiver assistindo a reprise, mas enfim, confira o programa de hoje que está ó, joinha! O pop inicial é sobre música e o compositor e escritor Celso Santos trouxe ótimas sugestões para o nosso Som da Alma. Olha só! Então, dentro do cunho religioso, o Grupo Arte Nascente, que é conhecido como GAN, é uma banda de Goiás, faz um trabalho bem bacana. Eu destaco o CD Nova Viagem, lançado em 2000, com a música Essência. Essa música é bem bacana porque fala sobre o ser integral, a conquista do espírito, de toda a relação do ser quando reencarna até quando desencarna. E isso é bem bacana, porque traz as responsabilidades do espírito. Já a outra banda que eu acho muito bacana também, que na verdade é uma carreira solo, é o Lenine, que traz no seu CD Na Pressão, também acho que é de 1999. É muito legal, é uma composição em parceria com o do Falcão, ele fala sobre paciência, que todos nós precisamos ter paciência. É o momento em que a gente precisa pensar, repensar, refletir sobre a vida, as suas causas, ter a certeza que tudo está ao alcance de cada um de nós. Quando a gente para, tem a paciência de escolher o melhor caminho, porque a vida é feita de escolhas, sem dúvida nenhuma. E você fazendo a melhor escolha, você consegue alcançar o seu objetivo, a sua meta. O Pop Rock, o Jota Quest, lançou um CD no ano de 2000, chama-se Oxigênio, Dias Melhores, que traz justamente essa questão da esperança, de estarmos esperançosos por situações melhores. Estamos passando por situações de crise financeira no país, eu acho que é um momento ideal para a gente parar, repensar, ver as possibilidades e principalmente as potencialidades. Começarmos a examinar o plano 1, plano 2, plano A, plano B, C ou até o Z, para que a gente possa ter esperança sempre. Então essa música do Jota Quest, Dias Melhores, eu acho que é uma trilha sonora ideal para os dias atuais. Já uma outra banda, agora um Pop Rock Internacional, também conhecido como Heavy Metal ou Thrash Metal, é a banda Metallica. E é legal, o Black Album, lançado em 1991, uma grande revolução musical, composição de James Redfield, Lars Zurich. É muito legal, a música Nothing Else Matters, Nada Mais Importa. E falar sobre o amor. E uma curiosidade, que na verdade ele fez essa música, para a Francesca, que é a esposa do James Redfield. Aí o Lars Zurich, que ouviu aquela demo, falou, não, essa música tem que entrar no álbum do Metallica. E ao contrário de que muitas pessoas acreditam, o Rock Pesado, sim, fala sobre amor, que é justamente a letra. Nada mais importa, ou seja, você amando, você aprende a amar. E esse é o grande significado, é o grande aprendizado nosso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por que não? Entre a sonora de Rock Pesado. Gente, esse som da alma teve de tudo um pouco, hein? E é dessa mistura que a gente gosta. Obrigada, Celso. Bom, quem olha os cenários aqui da TV, não imagina o trabalhão que dá para construir cada um deles. E para desvendar esse mistério, o nosso bastidor de hoje é sobre cenografia. Dá o play. Estamos aqui com a Aninha, que é quem organiza toda essa parte da cenografia. Aninha, conta para a gente um pouco a história desse cenário aqui. Ah, esse cenário, né? Não posso deixar de dizer que também teve sua participação nos desenhos. Nós pensamos numa cor, assim, alegre de fundo, mas que ressaltasse alguns elementos que lembrassem o espiritismo, né? Como é um programa jovem, então a gente tentou deixar um pouco mais descontraído, né? E é basicamente colagem, né? Um fundo com spray, nada muito complicado. É legal, porque quando junta as cabeças, assim, ah, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Apesar de eu ser responsável pela cenografia, é interessante que todo mundo que trabalha na TV pode dar um pouquinho de pitaco. Aí a gente vai aproveitando aquilo que, ah, então isso cabe, isso não cabe. Aí a gente vai juntando e acaba sendo um resultado legal. Ó, e aqui nesse corredor tem vários pedaços de cenário, digamos assim. O Dri vai explicar pra gente um pouquinho de cada um. Pode falar, Dri? Posso. Tudo bom? É, aqui nós temos um cenário que é do Revolução Espírita, que foi um cenário bem bacana que a gente fez, que foi um cenário bem simples, não foi tão trabalhoso, assim. Só que o efeito que ele deu foi muito bacana no vídeo. Que a gente não esperava que desse esse efeito. Que a gente usou praticamente TNT, arame e papel. E no vídeo ele dá um efeito bem bacana. Igual esse cenário aqui também que é do Repensar, que nós fizemos essa treliça aqui, né? Uma espécie de vários quadrinhos. Isso aqui, na verdade, era um resto de um outro cenário, que a gente reaproveitou a estrutura dele pra construir esse cenário. E acontece muito de ter que pegar um, transformar em outro. Tudo, tudo. Foi reutilizado também. Que era de um outro programa, que a gente acabou pintando e fazendo outro efeito pra usar pra um outro programa. Então, antiga atuação. Que a gente acabou pintando e usando pro... Pro Labirinto. Pro Labirinto, que é o novo programa aqui da TV. Que deu esse evento que ficou bem bacana. E tem bastante essa ligação, digamos assim. O cenário nunca é só o cenário. Tem que ter essa conversa entre o cenário, a luz. Sempre. A iluminação é muito importante pro cenário. Também não adianta você fazer um cenário muito legal, muito caro, às vezes, com materiais de primeira, se não tiver uma boa iluminação. Parabéns ao nosso pessoal da cenografia. Inclusive, o cenário do Cultura em Revolução ficou maravilhoso. Edição pode colocar efeito sonoro de palmas que eles merecem. Quem também merece muitas palmas são os nossos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, que hoje estão presentes na 15ª edição do nosso encontro. E pra você que ainda não é membro deste time do bem, acesse o site amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se. E pra quem está no 15º Encontro Amigos da Boa Nova, espero que estejam curtindo a festa. E por falar em encontro, fiquem agora com a Camila e a Agenda Cultural. Roda aí! Olá, amigos! Anota os eventos da Agenda Cultural que separamos pra você nesta semana. Terça-feira, dia 25, às 8 da noite, o Centro Espírita Bezerra de Menezes recebe palestra com Jesus Carlos. O evento será na cidade de Guaraci, em São Paulo. Para mais informações, é só ligar para o telefone 017 38 15 12 00. Sexta-feira, dia 28, às 3 da tarde, tem Congresso Espírita na FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. O tema central é O Grande Mostarda e contará com a presença dos palestrantes espíritas Divaldo Pereira Franco, Alejandro Veras e muitos outros. Já no sábado, dia 29, à 1 da tarde, tem a primeira feira de artesanato da Fraternidade Terceiro Milênio, na cidade de São Paulo, capital. Para saber mais, basta ligar para o telefone 011 50 12 58 37. Também no sábado, às 10 e meia da manhã, tem a 13ª Jornada da Cultura do Oeste, com o tema Fazer a Paz. A jornada será em Portugal, na cidade Caldas da Rainha. Quer ver o evento do Centro Espírita que você participa aqui na Agenda Cultural? Então mande um e-mail para a gente no agenda.tvmundomaior.com.br Confira toda a divulgação na programação da TV Mundo Maior ou pelo nosso canal do YouTube. Um abraço e até semana que vem! Obrigada, Ká! Valeu pelas sugestões! O Cultura em Evolução chegou ao fim, mas voltamos na próxima semana. Continue a enviar o seu recadinho no nosso e-mail culturaemevolução.tvmundomaior.com.br Até mais! Na loja virtual Mundo Maior, você adquire conhecimento e ainda contribui para a divulgação da doutrina espírita. Compre através do site da Mundo Maior. Invista em um planeta de regeneração! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Mundo Maior 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 Obrigado.